Pare Soledão não me confunde mais Amar é natural Para do papo, para do papo Pare, pare, vá brincar de levantar poeira Serei a batida dessa pandeirada Antes que a matina se desfaça inteira Tarde, seja cedo pra recomeçar Pense na tolice, quer fechar a porta Vejo um filho meu em cada criança Antes ser feliz do que a vida morta Isso é que é cantar E de ser alguém no mar Soledão não me confunde mais Amar é natural Para do papo, para do papo Eia, ereia, ereia Eia, ara, ara Eia, ereia, ereia Pare, pare, vá brincar de levantar poeira Serei a batida dessa pandeirada Antes que a matina se desfaça inteira Tarde, seja cedo pra recomeçar Pense na tolice, quer fechar a porta Vejo um filho meu em cada criança Antes ser feliz do que a vida morta Isso é que é cantar Antes que a matina se desfaça inteira Eia, se a matina se desfaça inteira Antes que a matina se desfaça inteira Antes que a matina se desfaça inteira Tarde, seja cedo pra recomeçar Pense na tolice, quer fechar a porta Vejo um filho meu em cada criança Antes ser feliz do que a vida morta Isso que é cantar Eia, 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 eia Eia, eia, eia Eia, eia, eia Eia, eia Eia, eia, eia Eia, eia, eia Eia, eia, eia Ei, ei, ela, ei, ela, ela